E dados do Ministério da Saúde apontam que quase meio milhão de profissionais de saúde já se contaminaram com o novo coronavírus no país. Muitos perderam a batalha pela vida, então vamos conferir na reportagem de Luciana Gavília. A cada 19 horas, um profissional de saúde morre no Brasil, vítima de complicações da Covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde. Desde que a pandemia não parou de fazer vítimas em Mato Grosso, 42 enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e auxiliares perderam a batalha para a Covid. No Brasil, esse número é ainda mais exterminador. Até o dia 1º de março, o registro oficial é de que 551 médicos, 662 enfermeiros morreram após a contaminação. São pais e mães de família que adoeceram ao sair de casa para cuidar de pacientes hospitalizados. E com isso, muitos são os órfãos da pandemia, que é cruel ao colocar um ponto final na vida de muitos. Os profissionais de saúde que passam pela dura experiência de contrair a doença, mas que venceram a batalha, sentem dor e angústia ao relembrarem os momentos difíceis da doença. Foi um pouco assustador, quando você descobre que você testou positivo para esse vírus, vem o medo, bate o desespero, mas enfim, venci essa batalha. Assim como o Sirlei, a Vivian Cristine é enfermeira há 24 anos. Como a maioria destes profissionais, trabalha em dois hospitais. Uma jornada dupla para complementar a renda. E logo na primeira onda, não escapou da Covid. Ela passou por momentos críticos e ficou hospitalizada. E mais de dois meses afastada do trabalho. Eu senti muito medo, até porque a evolução foi muito rápida. Com cinco dias, cinco para seis dias, eu comecei a gravar. De uma simples dores no corpo, mal estar, começou fadiga, dores musculares, o esforço respiratório. O Coreio, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, é claro que lamenta a perda destes profissionais que estão na linha de frente da Covid-19, tentando salvar vidas. Mas a entidade acredita que algumas destas mortes poderiam ter sido evitadas na primeira onda da doença. Isso se os EPIs e a estrutura de saúde tivessem sido melhor implementadas. E agora, na segunda onda, o que pode afetar ainda mais o risco desses profissionais se contaminarem mais. E novamente, é a exaustão frente ao número do contágio. São muitos pacientes, uma superlotação. Ou seja, tem paciente demais para poucos médicos e enfermeiros. Aumenta o número de casos, aumenta a procura nos hospitais, mas não há um aumento no número de contratação. E isso acaba fazendo o quê? Com que o profissional, ele tenha uma exaustão tanto psicológica como física. Ele fica mais cansado nesse cuidado. Porque antes, enquanto ele atendia três, quatro pacientes, ele está tendo que atender dez, quinze pacientes. E essa exaustão acaba levando ele ao descuido, ao risco de contaminação. Diante desta guerra travada com o inimigo invisível, mas mortal, você tem uma arma que não pode deixar de usar. Primeiramente, que proteja a si mesmo, as pessoas ao seu redor, conhecendo os fatos e tomando as precauções. Distanciamento social, o uso de máscaras muito importante, a lavagem de mãos. Não é a hora de desafiar essa doença. É a hora de cada um fazer o seu papel, se conscientizar, para que a gente realmente consiga fazer uma diminuição em toda essa contaminação e esse colapso que a gente está por ver acontecer no sistema de saúde.